Olá pessoal, tudo bem? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo do caminho de mesa. Agora nós vamos fazer as flores do caminho de mesa, tá? Essa flor chama flor estrela, ó, ela é toda, são quatro pétalas, ó. Nós vamos precisar fazer nove flores, aqui só tem seis, então faltam duas, né? Essa eu vou fazer e depois faço mais uma. São nove flores, tá? Essas aqui que eu já adiantei, ó. Vou passar o verde em volta, tá? Eu vou usar uma pérola pra arrematar o meio. E vou usar esse barbante aqui, essa linha aqui, ó, tá? Linha mesclada fina, marrom mesclado e o verde liso, ok? E a agulha, 2.5, 2.5. Mais uma tesoura. Então, vamos iniciar a nossa flor, tá? Vamos iniciar, então, com o marrom mesclado, fazendo seis correntes, 5, 6. Pegando a primeira correntinha aqui com ponto baixo, ok? Vamos segurar essa linha aqui do lado de cá pra gente ir arrematando ela. Vamos subir três correntes e vamos fazer três pontos altos. Essa flor chama flor estrela. Três pontos altos. Dois e três. Aqui nós vamos fazer oito correntes, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dá uma laçada na agulha e aqui, ó, nessas duas laçadinhas aqui, ó, tá vendo? Nas duas laçadas aqui do último ponto, vamos fazer um ponto alto atravessado. Ó, um ponto alto atravessado. Tá? Ó. Agora vamos fazer mais quatro pontos altos. Aqui nós fizemos três correntinhas e três pontos altos. Forma, sim, quatro pontos altos. Agora vamos fazer os quatro pontos altos. Vou baixar a câmera pra pegar mais de perto, porque essa cor aqui é escura. Quatro. Três. 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 E quatro. Vamos fazer oito correntes. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntes. Ó, vamos fazer aqui, ó. Tá vendo? Essas duas laçadinhas aqui, ó, vamos fazer o ponto alto. Ó. Ficando assim. Agora vamos fazer mais quatro pontos altos. Dentro da argolinha, né, dentro das seis correntinhas nós fizemos aqui no início. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dá uma laçada na agulha e aqui nas duas laçadinhas do último ponto, ó, vamos fazer um ponto alto. E aqui vamos fazer dentro da argolinha mais quatro pontos altos. Ó, vai ficando assim, tá vendo? Agora aqui vamos fazer as oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dá uma laçada na agulha e aqui nas últimas duas laçadinhas vamos fazer o ponto alto. E agora nós já fizemos quatro bloquinhos de quatro pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro. Agora nós vamos prender aqui nas três correntinhas que nós começamos, na terceira correntinha com ponto baixo, baixíssimo. Ó, tá? Vai ficando assim, quatro. Vou colocar aqui, ó. Vai ficando assim, tá? Quatro argolinhas. Pra gente começar a flor, que isso aqui é a flor estrela, então ficou se fosse uma estrela mesmo. Vou fazer aqui três correntes. Vamos prender aqui no último ponto alto aqui, ó, com ponto baixo. Fazer mais três correntes. Ó, vamos vir aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui, a gente coloca a agulha de trás pra frente, ó. Agora vira. E vamos fazer aqui um ponto baixo. Vamos subir duas correntes. Vira de novo o trabalho. Ó, na argolinha, vamos fazer oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Oito pontos altos nós fizemos, ó. Vamos virar o trabalho de novo. Aqui ficou a outra, as outras três correntinhas. Vamos fazer mais oito pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Ó, ficando assim, tá? Agora aqui nós vamos prender aqui, ó, um ponto baixo. Ó. Ponto baixo. Vamos fazer... Ui! Vamos fazer duas correntes. Vamos virar o trabalho de novo, ó. Tá vendo? Aqui vai ficar aqui. E vamos prender aqui, ó. Atrás do... Do ponto aqui, atrás aqui. Vamos fazer prender com ponto baixo. Duas correntes. E aqui nós vamos trabalhar oito pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Três correntes. Vamos prender aqui, ó. A duas laçadinha aqui, um ponto baixo. Vamos fazer um picô, ok? E vamos fazer mais oito pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Ó. Vai ficando assim, ó. Agora que podemos prender aqui, ó. Um ponto baixo. Tá vendo? Agora vamos fazer de novo. As argolinhas pra fazer esses 16 pontos altos, ó. Uma. Duas. Três. Aqui, ó. No último. Nos quatro pontos altos. No último. Prende com ponto baixo. Agora faz uma, duas, três. Uma agulha vindo de lá pra cá, ó. No primeiro ponto alto aqui, ó. Tá vendo? Vira o trabalho. E faz um ponto baixo. Duas correntes. Vira o trabalho novamente. E nessa primeira argolinha, vamos fazer os oito pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Vira o trabalho. Aqui atrás tá a outra argolinha, ó. Vamos fazer mais oito pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. E oito. Vamos prender aqui, ó. Com ponto baixo. Fazer duas correntes. Vamos virar o trabalho. Ó. E prender. Atrás aqui, ó. Tá vendo? Com ponto baixo. Duas correntes. E vamos fazer aqui dentro os dezesseis pontos altos com picô. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. E oito. Três correntes pra formar o picô. Prende aqui nas duas laçadinhas com ponto baixo. Faz o picô. E vamos fazer mais oito pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Oito. Tá vendo? Oito de um lado. O picô. E oito do outro. Agora vamos prender aqui com ponto baixo. Ó. Vai ficando assim, ó. Tá? Essa aqui é a pédala dela que fica enroladinha mesmo. Agora três correntes. Prende no último ponto alto. Mais três correntes. Ó. Volto com a agulha assim, ó. Tá vendo? E fio de trás pra frente, ó. Vira o trabalho. Faz um ponto baixo. Sobe duas correntes. Vira o trabalho novamente, ó. E faz aqui nessa argolinha oito pontos altos. Essa flor é meio complicada pra fazer. Eu tive que olhar várias vezes o vídeo. Pra depois tentar fazer. Porque eu fiz a primeira vez achando que ia dar certo. Não deu. Quatro. Cinco. Seis. Cinco. Sete. E oito. Ó. Vira o trabalho. A outra argolinha já está pronta aqui. Vamos fazer os oito pontos altos. Aí eu volto. Feito os oito pontos altos. Prende aqui, ó. Com ponto baixo. Faz duas correntes. Vira na flor. Ó. Da laçada não. Aqui, ó. Atrás dela. Prende, ó. Tá vendo? Aqui atrás. Prende com ponto baixo. Faz duas correntes. E vamos fazer de novo oito pontos altos. O picô e mais oito pontos altos. Que é essa pétala aqui. Fiz a pétala toda. Agora vamos prender com ponto baixo. Três correntes. Prende aqui no último ponto baixo. No último ponto alto com ponto baixo. Mais três correntes. Coloca a agulha aqui no primeiro ponto alto. Vira. E faz um ponto baixo. Duas correntes. Vira normalmente. E vamos fazer aqui oito pontos altos. Feito os oito pontos altos. Vira a flor. Atrás já tem as três correntinhas. Faz mais... Vamos fazer mais oito pontos altos. Feito os oito pontos altos. Vamos prender aqui com ponto baixo. Ó. Duas correntes. Vira o trabalho. Prende aqui atrás com ponto baixo novamente. Duas correntes. Duas correntes. E vamos fazer aqui os oito pontos altos. O leque, né? Três correntes. Faz o leque. Mais oito pontos altos. Que são aqui. Essa pétala aqui. Ok? Ó. Feita a pétala. Prende aqui com ponto baixo. Baixíssimo. Passa pro outro lado aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aqui do outro lado tem duas correntinhas aqui, ó. Tá vendo? Passa com ponto baixo aqui. Faz três correntes. Mais dois pontos altos. Formando assim, três pontos altos. Três correntes. Faz uma laçada. E aqui, ó. Em vez de... Nessas duas correntinhas. Nessas duas laçadinhas. Em vez de fazer o picô, nós vamos fazer aqui um ponto alto. Ó. Tá vendo? Vamos fazer mais três pontos altos. Duas correntes. Vamos dar duas laçadas na agulha. Ó. Aqui atrás da pétala tem uma... Mais correntinhas aqui sobrando. Então, aqui nós vamos fazer um ponto alto duplo. Dá duas laçadas. Ó. Puxa duas. Puxa duas. Puxa duas. Três pontos altos duplo. Tá? Aqui atrás da pétala, ó. Duas correntes. Vamos aqui pro próximo espaço. Ó. Tá vendo? Do outro lado aqui. Vamos fazer três pontos altos. Três pontos altos. Três correntes. Uma laçada. Pegando essas duas laçadinhas aqui, vamos fazer um ponto alto. Ficando assim. E vamos fazer mais três pontos altos. Duas correntes. Atrás da pétala. Ó. Tá vendo aqui, ó. Só que é por trás, ó. Tem uma laçadinha aqui. Então, vamos fazer aqui, ó. Tá? Duas laçadas na agulha. E vamos fazer três pontos altos duplo. Três pontos altos duplo. Opa. Ficando assim, tá? Três correntes. Duas correntes, quer dizer. Aqui atrás da pétala de novo, ó. Tá? Tem essa pétala atrás aqui. Tem a correntinha, ó. Tá vendo? Aqui, nós vamos fazer os três pontos altos. Três correntes. E mais um ponto alto pegando as duas argolinhas. E mais três pontos altos no mesmo espaço. Um ponto alto pegando as duas argolinhas. Duas correntes. Dá duas laçadas na agulha. Atrás da pétala. Por trás. Vamos fazer três pontos altos duplo. Duas correntes. Na próxima aqui, vamos fazer o mesmo procedimento, ó. Três pontos altos, três correntinhas e o ponto alto. Três pontos altos, três correntes e mais um ponto alto aqui, ó. Ó. Põe mais três pontos altos no mesmo espaço. Duas correntes. Duas correntes. Duas laçadas na agulha. Atrás da pétala. Por trás aqui, ó. Vamos fazer três pontos altos duplo. Duas laçadas. Chegamos no final, nas três correntinhas aqui, ó. Vamos prender com ponto baixíssimo. Podemos cortar a linha, ok? Vou dar uma laçada aqui. Depois, nós vamos arrematar a linha. A coisa, ó. Atrás ficou assim, ó. Tá vendo, ó? Ficou um quadradinho. Então, essa flor aqui também serve pra fazer tapetes. E a frente dela ficou assim. As pétalas. Ó. Depois tem que dar uma arrumadinha. Ó. Vai ficando assim, tá? Agora, nós vamos pegar a nossa linha verde. Vamos prender em qualquer um do... Em qualquer um desses bicos aqui, ó. Tá vendo? Vamos prender aqui no meio. Nós vamos fazer seis correntes. Três, quatro, cinco, seis. Prende aqui dentro, no mesmo espaço, com ponto baixo. Oito correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No mesmo lugar aqui, vamos prender com ponto baixo. Mais seis correntes. Três, quatro. Quatro, cinco, seis. Prende tudo no mesmo lugar. Ficando assim, as folhinhas, ó. Tá vendo? Quatro correntes. Aqui, ó. No terceiro, nesses três pontos altos nós fizemos, então, no segundo aqui, ó. São três, né? Então, no segundo, vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos prender com ponto baixo. Ó. E vamos fazer seis correntes. Vamos prender no mesmo lugar com ponto baixo. Oito correntes. Sete, oito. Vamos prender no mesmo lugar com ponto baixo. Mais seis. Vamos prender no mesmo lugar com ponto baixo. Quatro correntes. Prende, a gente arremata essa linha aqui, ó. Vamos trazer aqui pra dentro. Ó. Aqui dentro dos três pontos altos aqui nós fizemos, ó. Vamos prender ela aqui, que a gente já arremata ela aqui junto. Ó. Prende com ponto baixo. Sobe seis correntes. Faz um ponto baixo. Faz oito correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Prende com ponto baixo. Agora nós vamos fazer por toda a volta nesse mesmo modelo, tá? Ó. Dentro desse lequezinho aqui eu faço. Depois faz nos três pontos altos. Depois no próximo leque, ó. Vai ficando assim. Vamos fazer por toda a volta a flor e no final eu volto. Ó. Finalizei a flor. Tá vendo? Ficou assim, ó. Os verdinhos em volta. Esse do avesso. Tá? Ficou assim. Agora aqui a gente pode colocar uma pérola, ó. Aqui no centro. Pra ficar arrematadinho. Ok? Então tá pronta a nossa florzinha. Então nós vamos precisar fazer nove flores iguais a essa, tá? Tendo as nove flores prontas, eu volto pra gente fazer o aplique no caminho de mesa, tá bom? Então vamos fazer. Espero que vocês consigam fazer. Ela é um pouco complicada. Tem que ver uma vez e duas vezes pra poder entender bem. Tá? Porque ela é um pouco complicada. Porque vira, volta e é meio complicado. Pra mim conseguir fazer, eu tive que ver umas duas, três vezes pra depois começar a fazer. Tá? Preste bem atenção no vídeo que vocês conseguem fazer, ok? Se vocês gostaram do vídeo, deixe um joinha pra ajudar a Cristina Coelho Alves, tá bom? Ajudar a divulgar. Pode compartilhar os vídeos onde você quiser, ok? Quem está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal, Se inscreva que você receberá todos os vídeos que eu postar deste vídeo pra frente, ok? Beijo pra todos, obrigado carinho de todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.